Olha aqui para o vídeo Labrador Retriever Um sorriso para foto Bora filmar seus irmãos Vocês e seus irmãos agora Bora, pega lá eles Chamou os três lá Um, dois, três, três, já, quatro Um, dois, três, três, quatro Rústios really Um, dois, três, quatro Tchau, tchau. 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 Bora descer. Bora. Bora. Here. Bora. 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 Tchau, tchau.